Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões e hoje vamos experimentar um monte de produtos novos aqui no canal pela primeira vez e spoiler alert, este foi dos primeiras impressões mais bem sucedidos aqui no canal ever, portanto vocês estão prestes a ver tipo um monte de produtos novos absolutamente maravilhosos portanto o vídeo de hoje vai ser inspirador de começar. Ora como vos disse tenho imensa coisa nova para experimentar, portanto vamos já mandar eu acho que vou começar com os olhos, embora a paleta não seja a primeira vez que eu esteja a experimentar, já há um vídeo a experimentar esta paleta aqui no canal mas eu queria fazer mais looks que a paleta aliás eu queria acima de tudo tentar fazer um look se calhar um bocado mais neutro agora com a paleta, visto que o primeiro look que eu fiz aqui com a paleta no vídeo de primeiras impressões, se me querem vir a testar pela primeira vez esta paleta e tipo uma review específica desta paleta das Pop of Girls com a XX Revolution, vou deixar o vídeo aqui para vocês verem hoje não vamos experimentar pela primeira vez e eu nem sequer vos vou fazer uma review da paleta eu vou só criar mais um look e hoje vou tentar criar um look mais neutro com esta paleta, tendo em conta que o look das primeiras impressões foi um look super colorido e vocês pediram para fazer tendo em conta o resto dos produtos que eu tenho de ir para experimentar eu acho que faz sentido fazer um look mais neutro portanto, eu vou começar pelos olhos vou só pôr primer de palpebras como sempre, o meu favorito, o melhor primer de palpebras do mercado que é da NARS, que é o Smudge Proof Eyeshadow Base há muitos bons, mas tipo, incrível só há um, que é este vocês têm em concorso, se quiserem também, o que eu gosto é este aqui que é o transparente, que vem assim, tipo, parece um creme branco mas ele fica completamente transparente na palpebra e isto cria basicamente uma barreira entre as vossas sombras e a vossa oleosidade nas palpebras e faz com que as sombras durem o dia ou noite inteira até literalmente vocês removerem isto não sai de outra forma anyways, o vídeo não é sobre este primer embora cada vez que eu falo dele fico super entusiasmada porque é literalmente um dos melhores produtos ever ah, antes de passar para a paleta peraí lá eu antes de fazer o look eu tenho que vos dizer que eu tenho aqui um kit de pincéis de uma marca portuguesa que eu vou experimentar neste vídeo que eu estou uma ratinha para experimentar porque é porque o único produto que eu tenho desta marca que é a Arjan Makeup que é da Tânia Arjan isto é uma marca portuguesa de pincéis o único produto que eu tenho é esta esponja que eu estou farta de falar aqui no canal a minha está limpinha Made in Portugal, Tugalandia e é maravilhosa é um dupe excelente para a Beauty Blender ainda mais fofinha que a Beauty Blender e mais gordinha gosto muito desta esponja e é uma das minhas favoritas eu estou sempre a falar isto custa mais que nem 10€ custa é o único produto que eu tenho da Arjan mas eles agora me mandaram este kit de pincéis que é o Glam Set e traz então 3 pincéis de rosto e 4 de olhos e eu agora ia pensar eu queria experimentar este kit aqui convosco para experimentar estes 4 pincéis de olhos porque parecem-me exatamente o género de pincéis que eu gosto gosto muito do peso não são nem muito pesados nem muito leves são assim pretos diz a Arjan Makeup e tem o número do pincel por exemplo este de espalhar sombra na arcada é o 204 muito fofinho são todos eles pretos sintéticos portanto eu vou experimentar estes pincéis já vos dou feedback também depois experimentamos os de rosto mas agora para fazer o look de olhos obviamente eu tenho que experimentar os pincéis novos porque isto é também a primeira das impressões então vou pegar no mais fofinho de todos no 204 que é este assim que faz lembrar um bocado aqueles da MAC 200 já não sei qual é que é aquele muito famoso e vou então pegar no castanho e agora estava a pensar que se calhar vou misturar o castanho com este pêssego aqui para não ficar tão escuro portanto este castanho e este pêssego misturados na minha arcada o pincel é muito fofinho gosto muito espalha bem não pica em momento nenhum o pêlo não é um pêlo acho porque não parece um pêlo barato muito fixe estou a gostar ok so far so good vou pegar agora no pincel mais de canto externo de precisão que é o 201 e vou pegar neste castanho aqui portanto não é o mais escuro de todos mais escurei este mas vou pegar este aqui e vou fazer trabalho de canto externo ele é firme o suficiente para depositar logo imenso produto mas também é macio o suficiente para o espalhar bem portanto é um bom pincel de precisão estou a gostar estou a gostar agora acho que vou pegar neste tom aqui este aqui que eu acho que isto parece-me entre o dourado e o bronze certo? certo? é entre o dourado e o champanhe na verdade e vou aplicá-lo em toda a pálpebra portanto tudo isto que está limpo aqui no canto interno eu vou aplicar e vou mesmo aplicar com o dedo porque este é aqueles metalizados que eu acho que precisam do dedito para ficar intensos portanto eu vou mesmo aplicar aqui nesta zona toda já, gosto foi uma boa decisão gosto, gosto, gosto vou fazer isto nos dois lados posso-vos dizer que este tom é absolutamente maravilhoso eu não dava nada para este tom e agora estou a adorar porque é entre o champanhe o dourado o rose gold extremamente metalizado é lindíssimo vou só intensificar aqui um bocadinho mais o arcada porque acho que entretanto desbati um bocadinho de nada as sombras da arcada mas só um bocadinho só passar aqui nesta zona e depois vou pegar no castanho mais escuro estou na dúvida se devo fazer isto antes ou depois da outra holográfica acho que vou pegar vou já pegar vou pegar neste castanho mais escuro este aqui de baixo e vou fazer um eyeliner esfumado com este pincel de eyeliner só no canto externo ok? portanto vamos fazer um eyeliner só que com sombra aqui a acompanhar a linha das piscanas só para dar alguma intensidade eu quero uma cena suave não quero nada intenso até porque vamos experimentar uma máscara de piscanas nova e se tivermos um eyeliner muito intenso a acompanhar a raiz das piscanas depois não vemos propriamente o efeito da máscara de piscanas percebem? mas eu quero muito experimentar este pincel de eyeliner porque estou a gostar da firmeza logo quando lhe toquei pela primeira vez gostei muito da firmeza só para dar alguma definição assim estão a ver? caiu um bocadinho de sombra mas eu creio que isto poderá ser principalmente da sombra já esta sombra está com um bocadinho de kickback que eu vou aqui um bocadinho para baixo mas pronto por isso é que fizemos os olhos primeiro vou fazer o mesmo deste lado e acho que a seguir vou fazer uma coisa que eu posso não vir a arrepender mas eu queria experimentar a sombra holográfica da Constance Carroll sabem? não sei se vai entrar muito com estes tons neutros que eu tenho aqui mas olhem se quiserem ficar-se se se quiserem ficar completamente pelos tons muito neutros um look completamente neutro nestes tons assim nudes acastanhados etc não acrescentem mais nada obviamente todos estes looks que eu faço aqui são sempre customizáveis aos vossos gostos mas eu quero experimentar a sombra da Constance Carroll porque estou farta de ouvir estas sombras e é linda obviamente eles têm tons lindíssimos que se calhar entravam melhor aqui mas é o que eu encomendei foi o branco holográfico portanto agora eu tenho que levar com o branco holográfico a culpa é minha gosto muito deste look eu por mim imagina num mundo ideal eu estava ótimo por mim em termos de look neutro look neutro mas bonito isto não é tipo a cena mais fofa de sempre adoro os pincéis este tem uma firmeza excelente gosto muito 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 e acho que isto poderá ser um ótimo pincel principalmente também para sobrancelhas curioso ok ela está pressionada portanto eu levantei aqui o plástico e estão a ver ela vem assim ela é basicamente um branco que reflete rosa azul mas é essencialmente são tons frios ok que ela reflete vou pôr um bocadinho por cima mas vou tentar não pôr muita intensidade ou seja vou tentar pôr espaçado para ficar só glitterzinhos em vez de ficar muito concentrado yeah oh my god é boa intensa yeah só preciso mesmo de um bocadinho isto mudou completamente os tons da que estava em baixo não sei se conseguem perceber de repente ficou tipo rosado azulado mas estão a ver que tipo eu puxo só um bocadinho isto é boa intensa oh my god muito bonito não entra tão bem assim com estes tons que temos aqui mas bora nessa vou fazer o mesmo do outro lado isto é daquelas sombras que tipo vocês só precisam dar um toquezinho de nada fica boa intensa sabem que estas sombras são boas para festivais são mesmo aquelas cenas divertidas para looks de festival olhem agora que ela já está menos batida no meu dedo como é que ela fica extremamente metalizada meio duochrome entre o branco o rosa o azul mas sempre tons frios mas sim completamente de duochrome uau isto é muito barato vocês têm N sombras destas são as Turbo Turbo Magic Pigments e sim são pigmentos vou só intensificar aqui um bocadinho um canto externo e vamos experimentar uma máscara de pestañas nova que eu estou farta de ver tanto no Tik Tok como no Instagram e até no Youtube imaginem eu sigo muito aquela canadiana a Alana Rama e ela está sempre a falar desta máscara de pestañas nova sabem como é que eu sou eu vou atrás vocês dizem que eu influencio mas eu sou maioritariamente muito mais influenciada do que influencio trust me vocês não sabem de mim a máscara de pestañas é esta aqui que é da a nova da Maybelline primeiro Maybelline tem sempre máscaras de pestañas fabulosas esta é a Curl Bounce The Colossal Curl Bounce gosto do packaging embora seja massivo é assim grandalhão e redondo a escova é assim portanto é tipo aqueles pelos clássicos escovas mais clássicas faz lembrar mesmo as escovas mais antigas aliás até faz lembrar uma da Maybelline que era a The Colossal toda amarela eu vou por aqui vocês se lembram estou-se de certeza e está-me a fazer lembrar essa máscara de pestañas aliás ela chama-se The Colossal também isto deve ser se calhar um upgrade da Colossal antiga pá mas bora vamos experimentar e vamos ver o que é que acontece eu estou à espera acima de tudo de uma pestaña bem curvada e longa temos aqui duas camadas da Curl Bounce e eu não sei quanto a vocês mas assim logo de primeiras impressões eu estou muito satisfeita eu acho que isto é tipo um 8 de 10 eu acho que se ainda se ainda me tesse aqui a gastar mais tempo para te construir ainda ficava mais intenso gosto imenso acho que as pestañas estão enroladas acima de tudo acima de tudo enroladas e têm bastante volume mas é um volume bonito é aquele volume farfalhudo portanto as pestañas não estão grumosas acho que é sem dúvida melhor do que a Colossal amarela e eu gostava da amarela se ela já está assim de primeiras impressões imagina quando ela secar um bocadinho mais tem muito potencial e so far so good acho que vai ser uma daquelas máscaras que eu vou viciar vou para a máscara de pestañas do outro lado também porque está aqui uma diferença abismal e depois passamos para o rosto eu vou num instante pôr a base a base tem que ser a que eu ando viciada no último mês nos últimos dois meses aliás que é a NARS a nova da NARS Light Reflecting Foundation a minha vó está esquisita porque eu ando doente a minha é no tom Fiji tem no look fantastic e no culto beauty e depois experimentamos com o Stylir e produtos de rosto os produtos de rosto os outros são todos novos para experimentar portanto eu vou só pôr máscara de pestañas pôr a base e depois passamos para o resto dos produtos para experimentar bem já temos a base aplicada apliquei com a Marshmallow Blender já que estamos numa da região make-up por acaso eu devia ter experimentado este pincel que parece-me ser um pincel tipo Kabuki para base não me parece nada mal é o 104 no entanto vou experimentar os outros dois para fazer o resto do rosto antes disso temos dois produtos em creme ainda para experimentar temos o NYX Buried Me Concealer Serum este está em todo lado no TikTok no Youtube no Instagram está em todo lado tem infusão de sérum ou seja extremamente hidratante infusão de Tramel a Mushroom Champignon Tramel e diz que é um concealer que é concealer sérum hidratante ao mesmo tempo vai corrigir e vai hidratar a zona ocular vem assim neste packaging muito giro é daqueles que tem pump e vai subindo portanto não há desperdício de produto e eu encomendei o meu no tom beige vou experimentar então o concealer e depois tenho um iluminador líquido que estou sempre a ver nos tops de vendas da Maki Beauty e pensei é agora que eu vou experimentar que é da marca Technique isto custa bem tipo 2€ e ainda dá para pôr um código por cima é o Highlighter Wand e é assim lindo isto faz lembrar um bocado aquele produto da Charlotte Tilbury o Flawless Filter só que em vez de ser se calhar preparador da pele eu acho que ele é mais iluminador pós a maquilhagem do que antes a maquilhagem sendo que vocês sabem como é que eu sou e eu gosto de ser rebelde e portanto vai haver um dia que eu vou experimentar isto antes da maquilhagem e provavelmente vou gostar estão-me super bem e pá é 2€ e está sempre nos tops de vendas pensei this is it primeiro o concealer depois o iluminador e só depois é que experimentamos o pó o pó é um pó super antigo que é da Givenchy isto é o pó que há sempre só que eu tenho numa embalagem de edição limitada mas este é aquele pó que tem as 4 cores da Givenchy sabem tem o azul o verde o rosa e o branco e este é o tom 1 portanto é o tom mais claro mas é um pó supostamente matificante que deixa a pele matificada e luminosa mas ao mesmo tempo harmonia faz uma harmoniza harmoniza harmoniza-se harmonização oh meu Deus harmoniza o tom da pele eu creio que é isto que eu quero dizer vamos experimentar mas antes disso vamos experimentar estes produtos em produtos líquidos bem creamy não é completamente líquido ao ponto de escorrer tipo da mão abaixo mas sente-se que ele é cremosinho e eu vou com a pontinha da marshmallow blender e provavelmente sim muita quantidade mas ele até espalha muito bem vou gostar o tom está perfeito para mim é isto mesmo é um bocadinho nada mais claro do que o meu tom atual que é excelente portanto é o tom beige para quem seguia ou tem tons parecidos ao meu é o tom beige gostaria-me que isto vai ser daqueles concilas que vão ser muito suaves nas linhas de expressão ou na zona ocular mais seca etc vou pôr aqui como sei muito vou pôr aqui um bocadinho no centro do rosto tipo aqui ajuda a iluminar também e vou pôr um bocadinho no meu nariz porque tenho aqui esta ferida nódo negra ferida senas um bocadinho no meio das françadas também acho que fica fixe antes de passarmos então para o pó vamos experimentar este technique highlighter wand e eu vou pôr nas zonas onde quero iluminar obviamente depois vou pôr o pó por cima portanto vou apagar um bocado o efeito intenso deste iluminador mas eu quero o é experimentar traz um aplicador daqueles grandalhões vou só pôr aqui um bocadinho para ver como é que é em termos de intensidade vem assim isto é mesmo tipo o da charlotte isto é o da tia charlotte é muito parecido olhem que ele fica tipo glowy mas não fica metalizado visível perdão como disse 2 euros really cada tiro cada melro ok bora se calhar foi demais isto é intenso mas ao mesmo tempo não é metalizado portanto eu acho que vai ser bonito anyways vou pôr com a esponja like 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 não evidencia linhas nem texturas não é glittery é só metalizado glossy oh meu Deus e digo-vos que se vocês têm medo destes produtos assim líquidos não tenham medo deste porque isto é é easy peasy isto é bom para iniciantes isto é bom para prós isto é bom para toda a gente só tem que ser o vosso tom eu acho que isto é bom para pelas clarinhas a médias mais do que isso não dará eu não me recordo se há mais tons ou não mas meu Deus isto é bonito mas isto não tem eu juro-vos por tudo eu sei que vocês têm uma câmera entre mim vocês há uma câmera e embora a minha câmera não tenha filtros isto obviamente tem luzes à frente fica sempre um bocadinho diferente mas garanto-vos que eu não estou a ver uma única purpurina mas nem assim de perto isto é só glossy we have so many winners today oh meu Deus olhem misturar isto com a base eu hoje estou um bocado elétrica desculpem lá estes arranques do nada mas isto eu hoje estou com energia embora doente estou com energia olhem misturar isto com base olhem 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 eu estou abismada bem temos aqui o pó para experimentar como vêem é o que eu vos estava a dizer tem os 4 tons é o tom mais claro é suposto misturar todos e aplicar no posto vou experimentar o pincel grandelhão da Arjan o 103 e vou então misturar os tons todos assumindo que isto depois fica sem tom é suposto isto ficar translucido tem um bocado de cheiro eu vou fixar principalmente a zona T tem um bocadinho de purpurinas muito finas ou seja aquele efeito luminoso que ele dizia que fazia eu já percebi como é que ele faz é com as purpurininhas mas é tão suave são aquelas é tipo maica fininha sabe portanto ninguém vai ter leitura disso a não ser eu e é só olhar o espelho meticulosamente estou mortinha para experimentar aliás a coisa que eu estou mais mortinha para experimentar deste vídeo VIV Dimension Face Palette as novas paletas de rosto da VIV eu creio que isto é edição limitada eles têm dois tons um tom claro e um tom mais escuro eu recomendo o tom mais escuro porque vocês já sabem que no verão eu gosto de eu gosto de ficar um bocado mais escuro e tudo mais embora vocês possam discutir isto comigo e dizer Rita isso dá um bocado de escuro demais para ti maybe but I'm gonna try eu não acho que seja escuro demais este é o tom Dawn e tem então o iluminador um blush um blush intenso portanto iluminador blush blush intenso e bronzer sendo que são tudo cores novas pelo que eu percebi e acho que o iluminador é uma fórmula nova já não sei se é um iluminador mas eu creio que sim estes são as fórmulas modern bronzer e sunset blushes e este é um novo uma nova fórmula de iluminador que não é os nova glows estas paletas são perfeitas para ter primeiro são perfeitas para ir onde é o que eu tenho medo de partir isto segundo são bonitas ponto e os produtos da Viv são sempre maravilhosos portanto olha estava a pensar experimentar este pincel de pó visto que já utilizei o grande da Arjan mas se calhar isto até será a melhor é para será que é bom para bronzer vou experimentar para bronzer vou experimentar para bronzer vou utilizar então o bronzer da paleta com este pincel da Arjan o 102 e vamos então fazer o bronzer nos fítios do costume na zona das noções do rosto e aí fiz para bronzer eu vou embora não precise de ficar mais iluminada porque o da Technique está aqui todo eu vou pegar um pincel de iluminador e vou experimentar este iluminador novo da Jamie I'm sorry I just have to este é menos purpurinado menos metalizado digamos assim do que o Vive Nova Glow é mais glossy looking olha lá vocês não exageravam também se fosse para ficar assim e agora em termos de blush eu nem sei porque um é mais espesso e o outro é mais rosa e qual é que eu uso vocês perguntam os dois vamos só fazer as sobrancelhas no instante vou aproveitar para experimentar o novo brow gel que saiu na caixinha do Look Fantastic deste mês de junho que é o da Icon é completamente transparente vou primeiro preencher as sobrancelhas muito rapidamente só com o Maybelline Brow Ultra Slim o meu está mesmo a acabar é o Warm Brown eu adoro este lápis é muito parecido tipo aos Precisely My Brows de Benefit ou Brow Wiz de Anastasia só com porção mínima do preço tipo é muito mais barato já falei aqui dele muitas vezes no canal mas eu não sabia que o tinha eu achei que o tinha acabado vou preencher estas minhas sobrancelhas com isto e depois vou experimentar este Ico Brow Gel para fazer aquele efeito de sobrancelhas laminadas bem para cima então fixar isto é tipo cola líquida para as francelhas tem o seu potencial não vou mentir damn 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 tem que ter um bocado de cuidado e tirar o excesso de produto da escova porque vem como ele é muito líquido vem completamente a escorrer a escova e vem com um bocado de excesso de produto na minha opinião isto fica bem tipo a escorrer neste momento as minhas sobrancelhas estão glossy eu espero que isto eu sei que há montes de gente que adora este look eu não gosto deste look então espero que as minhas sobrancelhas não fiquem glossy que isto seque e não fique com este aspecto assim brilhante gosto ok vamos terminar os olhos num instante enquanto isto seca depois já vemos como é que as sobrancelhas ficavam se ficaram rígidas ou crispy em baixo nos olhos vou fazer a mesma sequência de cores que fiz em cima não vou pôr nada metalizado vou só pôr os da arcada misturados aqui e depois vou utilizar do canto externo até meio e só mesmo o que fiz o castanho escuro escuro portanto eu vou-vos mostrar é mais fácil então vou misturar os dois da arcada e vou pôr em toda a linha das pestanas o castanho intermédio vou pô-lo até meio do olho e o castanho mais escuro de todos com o pinçado vou só pôr junto à raiz das pestanas também no canto externo e põe um bocadinho de máscara de pestanas nas pestanas inferiores e ficam os olhos feitos e passamos para os lábios vou aproveitar só para pôr o iluminador da Vivo e vou pôr no canto interno do meu olho só porque eu sinto sempre que preciso aqui de algo para abrir ok por fim tenho aqui dois produtos da NYX que me chegaram aqui a casa que são os NYX isto já são produtos antigos só que para mim vão ser novos portanto eu vou experimentar aqui convosco tenho dois para utilizar e não sei qual deles é que vou experimentar isto são produtos que eu estou sempre a ver por acaso até acho que é Helena Coelho que está sempre a falar deste produto de lábios que é o NYX Lingerie Push Up Long Lasting Lipstick só que vem em formato tipo de lápis e tenho os tons Silk Indulgent que é este tipo nude beige e tenho este mais escuro que é o Teddy eu vou abrir os dois porque eu não faço ideia qual é que é o tom que vai ficar melhor aqui sinceramente porque isto às vezes imaginem aqui na tampa parece-me até que os dois vão ficar muito bem mas eu quero mesmo olhar para eles olhar-lhes nos olhos e ver qual deles é que parece que vai ficar melhor aqui eu acho que provavelmente vou pôr nude ou até poderei fazer um ombro tipo o mais escuro e depois pôr o mais claro não sei deixem-me lá ver eu vou ser rebelde eu vou delinear os lábios e fazer os cantos externos etc com este mais escuro e depois ponho este no centro e misturo os dois com o dedo e vai ficar tipo um ombro bem giro e é isso que vamos fazer hoje estou a sentir uma sensação fresquinha tipo meio plumping mas mentolado será que isto faz efeito isto é fresco isto é dos meus lábios frescos só no canto externo onde estou a passar o batom será que isto está de um enfeite tipo push up plumping mentolado se calhar não faz esse efeito porque isto é mate mas é fresquinho os lábios estão frescos sabem quando metem uma pastilha elástica nos lábios e os lábios ficam tipo frescos é isso que eu sinto gosto é uma surpresa porque eu não sabia que isto fazia isso e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como já deu para perceber se viram o vídeo até aqui foi tudo super bem sucedido não houve um único produto que eu achasse que foi mal literalmente todos correram tão bem eu nem esquecei qual foi o meu favorito eu acho que os meus favoritos foram epá mas eu gostei de todos o concealer da NYX é excelente o iluminador da technique é um espanto a paleta da VIV pá nem preciso comentar a máscara de pestanas é ótima a paleta das Powerpuff Girls eu já vos tinha dito que adorava e como veem consegue-se fazer um look neutro com ela sim não é preciso só fazer looks coloridos esta sombra da Constance Carroll come on isto é tipo acho que isto é de 2€ super barato tem N cores são excelentes estes NYX Lingerie obviamente se calhar esta combinação não é tipo o vosso cup of tea ou se calhar não é o que fica melhor com estes olhos mas gosto imenso da sensação nos lábios é tipo fresco mas praticamente não se sente porque é mate mas confortável sem estar a ressecar foi só boas primeiras impressões e adoro o resultado final e quero obviamente saber em baixo nos comentários se experimentaram algum destes produtos que eu experimentei aqui hoje experimentaram algum deles se sim concordam comigo não concordam contem-me as vossas experiências em baixo nos comentários e se há mais produtos que querem que eu experimente aqui no canal digam-me em baixo também nos comentários que eu estou sempre pronta para experimentar coisas novas adoro experimentar coisas novas pessoalmente aqui em vídeo convosco espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e patelhar o canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau